Vem aí mais uma convidada, ela canta muito, ela tem um brilho também especial, o que é o do artista tem. Vem aí, Rosa Almeida! Rosa Almeida! Vamos lá! Recebendo os aplausos. Boa tarde, Rosa! Obrigada! Vamos lá! Sucesso! E as dançarinas, né? A Renatinha, a Simone, vem sozinha! Vem sozinha! Preste muita atenção Algo sobrenatural vai acontecer O anjo do Senhor está passando por aqui Já tocou em mim Também vai tocar você Aonde Jesus passa, o surdo ouve Morto, ressuscita, cego ouve Por isso Jesus manda eu lhe dizer Lhe dizer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Anda por cima do milagre vai acontecer Tira a pedra do caminho Faz estrada pra você Passa Passa Da onde Jesus passa O surdo ouve Morto, ressuscita, cego ouve Por isso Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer O milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Jesus manda eu lhe dizer Que o milagre vai acontecer Que o milagre vai acontecer Você está curtindo o programa MegaFest Esse é a Rosa Almeida No Natal do MegaFest Brasil Chamado Jesus Aqui pisou Mostrando a salvação Falando do amor Tudo o que ele fez O homem não acreditou Levado perante Pilatos O próprio homem matou Cinco letras Tão pequenas Tão bonitas Quase ninguém Nele acredita Mas foi ele Que o mundo salvou Ele salvou Cinco letras Tão pequenas Tão bonitas Quase ninguém Nele acredita Mas foi ele Que o mundo salvou Sucesso 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 Aqui Sucesso Programa MegaFest Mas ao terceiro dia Cristo ressuscitou Indo pra Galiléia Aos discípulos Falou Levai a minha palavra A todos que creram A todos que creram Porque nos céus e na terra É me dado o poder Cinco letras Tão pequenas Tão bonitas Quase ninguém Nele acredita Mas foi ele Que o mundo salvou Mas foi ele Cinco letras Tão pequenas Tão bonitas Quase ninguém Nele acredita Mas foi ele Que o mundo salvou Rosa Almeida Com seus louvores Aqui no MegaFest Feliz Natal Rosa Obrigada Irã Feliz Natal pra você E todo esse programa Maravilhoso E esses cantores Maravilhosos Que sempre estão aqui Com tanta humildade Com tanto carinho Onde eu sou Tão bem recebida Só agradecer A você E a Eunice E ao MegaFest Que é show É Eu percebo Que você passa Você vive Momentos bem agradáveis Aqui Com a gente Né Registrando os momentos Com lives Fotos É muito gostoso Não tem dinheiro Que pague Esse momento Esse encontro Que a gente tem aqui Né Rosa E nós estamos gravando Nesse momento A noite Mas eu queria que Era uma paixão de dia Você se assistiu Hoje Assistiu Assistiu A uma da tarde Olha Que massa Né Foi muito bom Você assistiu Qual canal Canal 3 3 Aí Canal 3 É isso daí Rosa Eu quero É entregar As suas mãos Através Da nossa Assistente O troféu Milhares De 2022 Milhares De 2022 Vai lá Do lado Dela Pra gente Fazer uma foto Né Capricha Mostra lá Porque tem Sua foto Tem o seu nome Né Yuma A Yuma vai Caprichar na foto Vamos lá Vamos lá Aí Capricha Yuma Capricha Raimundo Olha Ele vai dar Um zoom Olha que chique Obrigado Rosa Sucesso Viu Obrigada Irã Só agradecer A você A toda Minha família O apoio De todos Os amigos Que colaboram Por esse trabalho Maravilhoso Da Rosa Almeida Você e a Unice E todo esse programa Mega festa Obrigada Pelo caminho Obrigado a você Minha querida E sucesso Tchau Feliz Natal Feliz Natal Valeu Essa é a Rosa Almeida E aí E aí Obrigada.